Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar a segunda parte do filme Liga da Justiça Crises nas Infinitas Terras. Se você ainda não assistiu a primeira parte nem aos filmes anteriores, vai encontrar os resumos de todos eles aqui no canal. O filme começa com uma risada histérica perto de uma das torres que ajudam a proteger o planeta da onda que está destruindo diversos universos. Logo em seguida vemos que o Batman estava perseguindo o Coringa. Ele quer fazer alguma coisa com essa torre, mas o Homem-Morcego rapidamente consegue impedi-lo. Assim que se aproxima, Batman tem uma terrível surpresa. Aquele é o Comissário Gordon. Ele foi pego pelo Coringa. Essa toxina do riso é algo assustador, mas de repente Gordon para de rir e Batman percebe que aquilo foi apenas uma distração. O problema de verdade acontece logo a seguir. O Coringa sai de dentro de uma instalação utilizando um tanque de guerra. Ele está pronto para destruir aquela torre. Assim que sai do tanque, ele ativa o botão dos explosivos amarrados ao corpo do Comissário Gordon. Ele perdeu a vida de vez. Batman, entretanto, conseguiu desviar. O Coringa fala para o Homem-Morcego não ficar triste, pois de onde veio aquele Comissário Gordon existem muitos outros. Os guardas do lugar começam a efetuar disparos contra o Coringa que tem que se esconder em seu tanque de guerra e pede a ajuda de um de seus funcionários. Esse é o Crocodilo e ele já aparece eliminando alguns dos guardas. Batman utiliza um gancho e consegue se aproximar do Coringa para dar um jeito nele, mas é puxado pelo Solomon Grundy. Ele vai ter que começar um embate contra esses dois terríveis, maléficos super vilões. Será que ele consegue vencê-los? O Coringa se utiliza desse momento para entrar no tanque e fazer a mira contra a torre. E o Batman o adverte. Se ele destruir aquela torre, o planeta inteiro irá perder a vida. E o Coringa fala que isso é o que todo mundo diz, porém ele só pode ter certeza depois que puxar o gatilho e destruir a torre. Antes de fazer isso, entretanto, alguém arremessa uma granada lá dentro do tanque e o Coringa tem que escapar para poder sobreviver. Quem arremessou esse explosivo foi o Robin. Ele também parte para cima dos super vilões para ajudar o Batman, junto com diversos outros Batmans e também familiares dele de outros universos. Juntos, eles conseguem derrotar o Coringa e também colocar os outros dois vilões para dormir. Vemos que Batman está incomodado com a ajuda desse pessoal. Eles agem como se o conhecessem, mas o Homem-Morcego diz que o Batman que treinou todos eles não é ele. Na verdade, ele nunca treinaria ninguém. Logo depois disso, vemos o super vilão pirata psíquico. Ele está tentando tirar informações desse homem amarrado a uma cadeira. Nós sabemos que esse é o Doutor Destino, mas ele não sabe disso, pois está tentando invadir os pensamentos desse homem e nunca consegue. Para tentar amaciar o cérebro dele, o pirata psíquico começa a contar sua história. Ele costumava ser um jovem chamado Charles. Um jovem muito solitário que gostava de livros a respeito de piratas, mas odiava a presença de seres humanos. Um dia, ele percebeu que tinha a capacidade de sentir as emoções das pessoas. E quanto mais pessoas haviam, mais dor ele sentia. Essa sua habilidade também ampliava os sentimentos das outras pessoas. Tanto que seu pai e sua mãe começaram a brigar muito, pois seus sentimentos de raiva foram amplificados por ele. Isso fez o jovem Charles achar que o mundo estava acabando. O filme então nos mostra o dia da destruição do planeta Krypton. O monitor passava pelaquela parte do universo e assistia a esse planeta sendo destruído. Até que a nave da jovem Kara, a prima do Superman, colidiu contra a nave do monitor. Ela estava obstruindo a sua visão. E para poder observar o planeta Krypton explodindo, ele mandou que seu robô desse um jeito nela. O robô então tirou a nave da frente da nave do monitor, mas a colocou para dentro. Isso salvou o cara. Ela estava ficando sem oxigênio dentro de seu pequeno pod. O monitor está preocupado, pois não pode ter ninguém dentro de sua nave. Mas o robô garante que logo ela perderá a vida por causa da radiação emitida na explosão de Krypton. Só que isso preocupa ainda mais o monitor, pois ninguém pode perder a vida ali dentro da nave. Ele então diz que seu robô sabe o que tem que ser feito. O pirata continua sua história. Seus pais o mandaram para um colégio interno por causa de seu comportamento. E lá, obviamente, ele começou a ser sacaneado por todos os jovens, que sempre desciam o cacete nele. Mesmo que apanhasse muito, o jovem Charles nunca dava a satisfação de gritar para eles. Vemos que um dos professores não faz nada e apenas observa enquanto o jovem entra na pancada. Depois disso, vemos que Cara foi levada pelo robô para dentro da nave para se recuperar e ele até preparou uma refeição para ela. Parece que a jovem está em choque e para tentar ajudá-la a se recuperar, o robô pede para que o monitor sente-se à mesa e se alimente perto dela. Já fazem 100 milhões de anos, desde a última vez que ele absorveu energia dessa maneira, através de comida sólida. Cara começa a recuperar seus sentidos. E o filme nos mostra mais uma vez o jovem Charles sofrendo lá na escola. Mas acontece que durante todo esse sofrimento, ele começou a aprender como controlar seus poderes. E vemos que ele utilizou um dos jovens que sacaneava com ele para pegar um gigantesco garfo de jardim e atravessar o abdômen do outro que era o líder dos jovens do mal, tirando assim a vida dele. Essa descoberta deixou Charles muito feliz e pouco a pouco ele foi tomando conta da escola. Ele fazia o que queria, não haviam mais limites para ele. Após isso, vemos o monitor apresentando sua nave para a cara. Aquele é o satélite monitor. Toda a nave existe fora do espaço-tempo e foi desenhada para facilitar a observação e documentação de eventos celestiais. Como está sem suas memórias, cara pergunta quem ela é e o monitor explica que ela é cara Zor-El, do planeta Krypton. Ela, entretanto, não pode ir para casa, pois o monitor precisa da ajuda dela. Talvez quando o trabalho deles terminar, ela possa voltar. Em seguida, o monitor se apresenta como Mar Novo. Ele faz parte de uma raça de seres antigos, muito além da compreensão. Eles observam e gravam tudo o que acontece nesse universo e em diversos outros ao redor. Eles sempre são testemunhas, mas juraram nunca intervir. Isso, pois eles são os monitores. O pirata continua contando sua história. Depois de um tempo, o terceiro, Height, encontrou até mesmo a escola dele. Os jovens lá dentro já não mandavam notícias há muito tempo e as autoridades foram investigar. Quando entraram, não estavam preparados para a cena bem diante de seus olhos. Todos os professores estavam pendurados sem vida e Charles estava lá comandando todos os jovens. Enquanto isso, lá no satélite do monitor, Kara encontrou a sua pequena nave. E assim que a acessou, descobriu que seu planeta Krypton explodiu. Tudo e todos que ela conheceu já perderam a vida. O pirata continua sua história. Ele gostava do exército do bigodudo, pois eles eram fáceis de controlar. Eles já haviam passado por uma lavagem cerebral muito forte e por causa disso seus cérebros eram fracos. Graças a isso, ele conseguiu se tornar o comandante de seu próprio navio de guerra. E o disfarçava de navio comum para poder pedir a ajuda dos navios aliados e então atacá-los na surdina, tirando a vida de todo mundo. Sempre que tinham sobreviventes, ele fazia todos acenarem felizes enquanto afundavam e perdiam a vida. Charles se tornou o pirata que ele sempre quis ser quando criança. Mas uma noite, uma tempestade afundou seu navio. Ele conseguiu escapar em um bote junto de outros marinheiros, só que para poder sobreviver, ele fez esses homens se atirarem no oceano. Mas depois de dias sozinho no mar, Charles começou a pensar que iria perder a vida. Ele então tentou alcançar alguma coisa com suas emoções pela última vez e conseguiu alcançar o povo de Atlântida. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele se sentiu surpreso de verdade. Esse povo o levou até o rei deles, o próprio Aquaman. Era muito mais difícil controlar as emoções do Aquaman, mas mesmo assim não era impossível. E Charles conseguiu controlá-lo também. Vemos que depois disso, o cara estava irritada com o Monitor. Ele só observou enquanto o planeta dela era destruído. Poderia ter salvado bilhões de vidas, mas não fez nada. Ela não quer mais ficar nessa prisão que é o satélite do Monitor. E o próprio Monitor diz que ela não deve ficar triste. Em um planeta de selvagens, ali naquele universo, ainda existe um último kriptoniano, que se chama Kal-El. Ele é primo da Kara. A jovem está cansada de apenas observar e vai fazer alguma coisa. Ela então pega sua nave e vai se encontrar com seu primo. Charles termina sua história de como ele conseguiu colocar Atlântida a favor do bigodudo. E mesmo assim ainda não conseguiu invadir a mente daquele homem, que abruptamente começou a falar. Ele pede desculpas, pois estava em outros mundos. Existem muitas versões dele existindo simultaneamente em diversos universos. Doutor Destino então começa a dizer um encantamento em latim e dá um presente para ele. A habilidade de viajar através das realidades. O pirata não quer esse presente, pois é mais uma maldição do que um presente. Mas ele não pode se livrar dos poderes supremos do Doutor Destino. Que diz que o pirata tem um dos papéis principais na crise que está prestes a acontecer. Lá no satélite, o monitor via pela primeira vez a onda antimatéria que estava apagando universos. Ela não parece enfraquecer nem diminuir a velocidade. Ao mesmo tempo, ele e seu robô observavam a vida da cara. Tudo que ela passou através de todos os outros filmes. O monitor percebe que mesmo que pareça que tudo esteja contra a cara, ela nunca desiste e sempre tenta mudar o seu futuro. Isso é quase admirável. Vemos que um dia, quando foi conversar com seu primo, Cara foi encontrada pelo robô que a levou de volta ao satélite do monitor. Ela estava irritada e tentou atacá-lo, mas sua visão de calor não pode feri-lo, pois seu escudo é impenetrável. O monitor então diz que tanto a cara quanto seus amigos estão diante de um perigo inimaginável e toda a realidade está prestes a ser destruída. Mas talvez exista algo que eles possam fazer. Os outros monitores não vão ajudar, eles só observam, até mesmo quando a onda antimatéria vem e apaga as existências deles mesmos. O monitor tem um plano e logicamente ele não vai funcionar. Porém, Cara provou para ele que apenas tomando uma atitude, a destruição pode ser transformada em salvação. O monitor então vai dar uma parte de sua força de vida para a cara, isso para transformá-la na precursora. Ela é quem vai de universo em universo coletando os maiores super-heróis para ajudar nessa crise. E hoje ela chegou até o pirata psíquico depois que ele trocou de realidade. A precursora diz que sabe da habilidade dele em trocar de realidades e precisa dele para ajudar na crise. Logo, todas as realidades serão apagadas e Charles não terá mais para onde ir, apenas o monitor pode ajudar. Ela então o levou para o satélite. E enquanto isso, na Terra número 18, Superman avistava mais uma onda antimatéria. Todos estão se preparando para tentar impedi-la e mandando energia para a torre de proteção. Sua amada Mulher Maravilha diz para ele tomar cuidado e voltar para a Terra número 18. Mas dessa vez não adiantou. As torres não tiveram energia suficiente. Tanto Superman quanto a Terra número 18 foram apagados da existência. O Superman da Terra 17 dizia que sua torre estava superaquecendo e precisava de ajuda. O monitor então enviou Kara para ajudá-lo, mas ela parecia estar muito distraída. Mesmo assim, ela apagou o fogo e ajudou aquele Superman a ativar a torre e salvar o planeta Terra 17. Seus habitantes diferentes, montados em cachorros gigantes, vieram agradecer. Vemos que Kara está triste. Tudo o que ela faz parece não adiantar. As ondas antimatérias continuam aparecendo e ela já perdeu todos que já conheceu em sua vida. O monitor aparece para dizer que vai levá-los de volta para o satélite. E Kara diz para Superman que seu pai adotivo, o monitor, apenas observou enquanto todos em Krypton perdiam a vida. E Superman tenta dizer que ele a salvou. Mas ela responde dizendo que apenas porque ela estava bloqueando a visão dele. Vemos que o monitor colocou o pirata psíquico para utilizar seus poderes e tentar influenciar todas as pessoas do multiverso a terem bons pensamentos e muita esperança. Mas ele não estava conseguindo. Isso era muito para ele. E para poder influenciar todas essas pessoas, o monitor resolveu compartilhar parte de seu poder com o pirata psíquico. Mesmo sabendo que ele já foi um terrível vilão. Segundo o monitor, confiança precisa ser construída. Ou se não, o multiverso irá perecer. O homem fica impressionado com todo esse poder. Mas vemos que era isso mesmo que ele queria. Os heróis estavam reunidos e diziam que o que eles acharam que seria um evento que aconteceria apenas uma vez está se repetindo cada vez mais e não tem um padrão. Esse evento são as ondas antimatéria e eles não sabem de onde vem nem quem é o responsável por elas. Mulher Maravilha diz que não importa de onde estejam vindo essas ondas. O que importa é que elas estão atacando todos os planetas terras de todos os universos e logo uma das torres irá falhar e consequentemente todas também irão. Eles não tem tempo a perder. Um dos heróis fala que se eles não sabem como evitar as ondas antimatéria, talvez fosse melhor fugir delas. Mas não existe para onde fugir. Senhor Incrível, entretanto, diz que na verdade existe sim uma dimensão teórica chamado de Nether Space. Talvez eles possam utilizar todas as torres para transportar todos os planetas terras para essa dimensão. O monitor diz que é uma excelente ideia, mas a energia necessária para fazer esse transporte seria incalculável. Enquanto utilizava seus poderes para fazer uma lavagem cerebral em um dos heróis, o pirata começou a passar mal e foi teleportado. Os outros heróis através dos universos começaram a ver uma onda antimatéria diferente. Dessa vez, ela está mais brilhante. E na Terra 2, Batman foi surpreendido por uma criatura feita de sombra. Milhares de outras terras também já falaram para o monitor a respeito disso. E vemos que o pirata psíquico foi teleportado para dentro de uma certa entidade que se intitulava o Anti-Monitor. Ele quer que o pirata o ajude a destruir todos os universos e depois recriar um universo só, onde o pirata seria um deus. Vemos que ele foi convencido por essas palavras. Em outro universo, Superman e diversos heróis lutavam contra as criaturas da sombra. E ele percebeu que a luz de sua visão de calor as destruía. Agora todos sabem que luz é capaz de derrotar essas criaturas. Eles, entretanto, ainda não entenderam por que uma criatura consciente apareceu para tentar destruir os heróis e permitir que os universos sejam destruídos. Em uma das terras controladas pelas Amazonas, elas estão tendo dificuldades e pedem ajuda. Mulher Maravilha decide ir até lá. Mesmo que sua terra tenha sido destruída, ela não vai deixar as Amazonas passando mal. Batman estava sozinho ainda lutando contra as criaturas, mas de repente foi ajudado pelos seus ajudantes de outros universos. Mulher Maravilha estava lá cortando as criaturas quando recebeu a informação de que luz pode derrotá-las e utilizou seu laço para fazer isso. As outras Amazonas apareceram e Diana falou que elas precisam de luzes para poder atacar as criaturas e mandou que elas armassem os homens para ajudar na batalha. Porém, nessa terra, Hipólita prefere perder a vida do que dar armas para homens. Enquanto isso, lá no satélite, Kara bateu de frente com o pirata e ele começou a controlar as emoções dela. Seu objetivo é colocar raiva na cabeça dela e vontade de se vingar por todos que ela perdeu. Ele então começa a fazer isso com todas as pessoas dos universos. Graças a esse seu ato, os heróis começaram a brigar entre si. Ao invés de destruir as criaturas das sombras, eles estão se destruindo. O pirata não parava de colocar pensamentos na cabeça da Kara. Ele queria voltá-la contra o monitor, dizendo que o ser celestial poderia ter salvo todas as pessoas de seu planeta, mas não fez isso e agora merece ser punido. O objetivo do pirata é acabar com a organização dos heróis para destruir o multiverso. E todo o seu plano está funcionando, pois os heróis estão se combatendo. Lanterna Verde, que estava no combate contra aquela heroína da luz, conseguiu derrotá-la e foi surpreendido pela visita do próprio John Constantine. Uma onda antimatéria se aproximava e John utilizou seus poderes para tentar energizar a torre, ao mesmo tempo que vários outros heróis fizeram a mesma coisa. A terra onde estava a Mulher Maravilha, entretanto, foi completamente destruída e ela perdeu a vida. Depois disso, a presença apareceu para o monitor. Ele disse que os poderes gigantescos do monitor têm um alto preço e logo ele terá que pagar por eles. John Constantine e o Lanterna Verde conseguiram utilizar a bateria dele para destruir todas aquelas sombras, mas o Lanterna teve que sacrificar seu anel para aumentar a explosão. Batman ainda estava em um combate contra sua, entre aspas, família, até que eles perceberam que as sombras estavam vencendo e resolveram se ajudar. As sombras parecem estar voltando e isso é muito estranho. Percebemos que todas elas se juntaram e formaram uma gigantesca criatura. Esse é o Anti-Monitor. Os heróis agora têm a certeza de que existe uma criatura consciente tentando destruir os universos. A presença fala para o monitor que tudo isso só pode ser culpa dele. Toda a indiferença dele através dessas centenas de milhões de anos que causou tudo isso. Quando a presença desaparece, Kara chega para se vingar do monitor. Ele então percebe que tem que aceitar esse destino e perder a vida para salvar o multiverso. Kara o atinge com sua visão de calor e ao mesmo tempo o Anti-Monitor se blindava para não ser destruído pelos heróis. Kara terminou de fritar o monitor e depois ficou triste com o que fez. Ela foi hipnotizada pelo pirata. O Anti-Monitor então se preparou com um ataque para destruir todos os heróis ao mesmo tempo. E o filme acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.